Então, como já foi dito, curso preparatório para obreiros, né, o intuito que nós temos aqui com esse curso é a preparação para que nós possamos entender, para que nós fomos chamados, né, e exercer com excelência aquilo que Deus tem colocado na mão de cada um de nós. Então, cada um dentro da obra do Senhor tem uma participação que é fundamental. Então, esse é o curso que nós iremos apresentar. E aqui, irmãos, eu quero, logo de início, deixar claro para os irmãos acerca do que foi colocado dentro do curso. Isso aqui não é um plágio, não é uma cópia de nenhum curso. Esse conteúdo, ele foi direcionado exatamente pela inspiração do Espírito Santo para as nossas vidas. Então, através do nosso pastor-presidente, Deus deu uma direção a ele e, juntamente conosco, ali, nós colocamos algumas colocações e Deus, assim, ele deu para o nosso pastor, que está na frente, esse conteúdo que é muito rico. E eu não tenho dúvidas que vai agregar muito aí para a nossa vida como obreiro e como servos do Senhor. Amém? Pode pular, Flávia, por gentileza. O conteúdo e a criação, como foi dito, foi através do nosso pastor-presidente, né? Que foi inspirado aí totalmente pelo Espírito Santo. Tanto o tema foi discutido em reunião e nós, assim, buscamos da parte de Deus e Deus, ele nos deu esse direcionamento. Pastor Adilson, sou menor entre os meus irmãos, estou aqui também para agregar juntamente com vocês, amém? Então, para quem não me conhece, é essa figura aí que sou eu e, se ainda não conheço a todos, que, com certeza, nós iremos se encontrar aí em um dos nossos eventos e, principalmente, na convenção. Amém? Sobre o curso, curso preparatório para obreiros é um programa intensivo de desenvolvimento para capacitar os líderes religiosos e fornecer uma base sólida para o serviço ministerial. Então, preparar-se para uma jornada de aprendizado transformadora. Então, todos que estão aqui, se preparem aí para algo de expansão e um divisor de águas aí dentro do ministério. Porque, se assim, nós colocarmos esse desejo no nosso coração e aplicarmos, com certeza vai ser de grande valia para o nosso elevo espiritual. Amém? Pode pular, por favor, Flávia. O objetivo do curso tem como objetivo principal capacitar os participantes a praticar e ensinar os princípios fundamentais da fé. A liderança, o serviço religioso, também visa promover o desenvolvimento pessoal e espiritual dos participantes. Eu costumo dizer que uma pessoa, sem um direcionamento, ela não chega em lugar algum. Então, nós precisamos estar aí debaixo de obediência e debaixo de direcionamento. O objetivo do curso é esse. Amém? Conteúdo, como o pastor Elie já fez a abertura. Então, nós estamos iniciando hoje com o Ministério e Liderança, que é o desenvolvimento da habilidade de liderar e servir na unidade religiosa, ou na sua congregação, para aquilo que foi proposto. O segundo tópico seria a mordomia cristã. É um estudo muito amplo e aprofundado nas escrituras, com princípios teológicos fundamentais da mordomia cristã. Esse tema parece que ele não abrange muito, mas nós vamos aprender a agregar muito com a mordomia. E a ética cristã é que não deve faltar. A ética é um aprofundamento na ética e, no exemplo, como obreiro, ele deve se portar na casa de Deus. Amém? E a última aula, que vai ser presencial, da nossa igreja sede, na segunda-feira, nós iremos compartilhar a data e o horário certinho com os irmãos, onde haverá a sabatina com as esposas e os obreiros. Então, vai ser um curso, uma última aula separada, onde as mulheres serão ali ministradas pelas pastoras, pastoras que estão na frente, as pastoras presidentes. Amém? E também os obreiros passarão por essa avaliação, juntamente com os pastores presidentes, lá na nossa igreja sede. Pode pular, por favor. Os temas aqui já foram abordados, pode seguir. Vamos dar início aqui a... O método de ensino é esse que vocês receberam. É um estudo dirigido, um material totalmente didático, de alta qualidade. E, como eu disse, a inspiração através do Espírito Santo. Aqui está como aulas presenciais, porque, de certa forma, por mais que seja online, se faz necessário, né, essa interação entre os irmãos, a discutir ideias, trocar informações. Isso aqui vai ser de suma importância. Do que apenas uma aula gravada, você ouvir ou você ler uma apostila sem um direcionamento. Então, acaba se perdendo o efeito. Então, por esse motivo que as aulas foram cogitadas dessa forma. Atividades em grupo, realização de debates, trabalhos em equipe, projetos práticos para reforçar a aplicação do conhecimento adquirido. Pode pular, por favor, Flávio. E o benefício que nós teremos é a capacitação que o conhecimento é algo que a gente não perde, né, principalmente quando é o conhecimento vindo do alto. A gente, às vezes, busca e não consegue, mas com um direcionamento, alguém, como eu disse, estando debaixo de uma direção, a gente tem um destino e a gente consegue entregar aquilo que o Espírito Santo tem colocado nas nossas mãos. Então, é algo que vai capacitar o network, conecte-se com outros obreiros e líderes religiosos. Aqui nós temos vários obreiros de várias congregações, né, e vamos, assim, compartilhar e trocar informações e vivências que nós temos aí na obra do Senhor Jesus. O desenvolvimento pessoal, desenvolvendo a habilidade, a comunicação, a liderança e o trabalho em equipe para uma vida mais plena e significativa. Por mais que nós tenhamos um cargo ou exercemos uma função, nós precisamos trabalhar em equipe, irmãos. Isso é, não é só na igreja, em todas as áreas, ninguém faz nada sozinho e é um dos temas que nós vamos abordar também. E o reconhecimento, ao concluir esse curso, nós teremos um certificado que vai te dar aí algo formalizado, né, que não vai ser simplesmente, ah, eu fiz um CPO, eu participei, não. Mas nós teremos um documento que vai tanto te dar um reconhecimento com esse certificado, como também para que você venha receber uma consagração somente através desse certificado que você terá êxito aí na conclusão. Você precisa ter esse certificado para ter a sua consagração. Aqui temos os contatos, está na apostila, caso essa apostila passe, vocês já têm aqui o conteúdo de contato. Então vamos dar início ao tema 1, Liderança Cristã. Neste estudo, até aqui tudo bem? Alguma pergunta, algum irmão quer fazer alguma colocação? Tudo tranquilo para todos? Amém? Lembrando que se houver alguma pergunta, algum direcionamento, os irmãos sejam bem sucintos, amém? Por gentileza nas perguntas, se tiverem algum exemplo, vamos tentar colocar, assim, o mais enxugado possível para que a gente venha ganhar tempo, amém? Porque o tempo é precioso aqui. E eu vou dar início, então os irmãos levantem a mãozinha aí que tem no aplicativo para que a gente possa te dar o espaço, tá, do sujo em alguma dúvida. Liderança Cristã. Só um instante que eu vou colocar o notebook para carregar. Só um instantinho, por favor. Vamos lá, irmãos. Liderança Cristã. Neste estudo, destacamos valores, responsabilidades e deveres de um obreiro, de um bom líder cristão. Liderar é uma arte que pode ser aperfeiçoada ao longo da história humana. A figura de um líder é crucial para o sucesso de uma sociedade. Ainda nos dias de hoje, a liderança é extremamente importante na igreja e na obra de Deus. Vamos abordar aspectos de liderança neste estudo, compreendendo o perfil de liderança de sucesso. O perfil do líder de sucesso na obra de Deus é moldado pelos parâmetros de liderança trazidos por Jesus Cristo. Jesus foi o maior líder da história da humanidade. Sua influência foi emblemática e marcante. Sua liderança continua crescendo até os dias de hoje. Uma primeira lição que podemos extrair da liderança de Jesus é a disposição voluntária de seus seguidores em querer ser liderado por eles. Jesus era um exemplo a ser seguido e todos viam nele essa qualidade. Então, aqui, irmãos, nós vamos iniciar a liderança. Nós temos vários exemplos de liderança na palavra do Senhor. Porém, aqui nós temos um que jamais falhou e jamais falhará, que é Jesus. Então, os ensinamentos deles, de Jesus, ele persiste até os dias atuais. E se nós seguirmos o que foi proposto aqui dentro desse estudo e com os exemplos que Jesus nos deixou, a nossa liderança, ela jamais vai cair no fracasso e nós teremos êxito em todas as áreas. Em todas as áreas, desde alguém te seguir, seguir as suas orientações, você saber entrar e sair. Em todas as circunstâncias que um líder vai precisar, porque a trajetória do líder, ele não só precisa, ele não vai vivenciar situações corriqueiras todos os dias. Vai ter situação que um líder, ele vai ter, vai precisar de uma certa liderança durante, talvez, uma vez no ano. E ele precisa estar preparado. E quem vai dar esse direcionamento, essa revelação e o que ele precisa é o próprio Espírito Santo de Deus. Através do quê? Dos ensinamentos recebidos, do que nós estamos aqui hoje aplicando. Por isso que é de suma importante você guardar aquilo que você tem aprendido, porque o conhecimento ninguém jamais vai tirar de você. Pode pular, por favor, Flávio. Liderança como exemplo. Aqui, irmãos, é um dos pontos que me chama mais atenção dentro do estudo. E, inclusive, nós, quando o pastor Carlos, ele nos passou um esboço do que havia sido proposto, eu me surpreendi muito, porque nós estamos dentro, tanto o pastor Alex, o pastor Carlos e a minha pessoa, nós estamos na mesma linha de pensamento naquilo que Deus tem colocado como liderança. Nós estamos há alguns anos agora que nós assumimos a liderança desse ministério, e um dos princípios, irmãos, é exercer a liderança com obediência e ter um exemplo a ser seguido. Não para que mostrar que você é melhor do que o outro, mas seguir os critérios que Jesus tem nos ensinado. E aqui, eu quero começar aqui lendo, para depois a gente discutir, que diz assim o texto. Muitos acham que liderar é fazer com que as pessoas te obedeçam e aceitem todas as suas imposições pelo simples fato de você ser um líder. Porém, o conceito de liderança vai muito além. O líder, ele consegue melhores resultados quando, ao invés de subordinados, ele começa a ter cooperadores, ou seja, colaboradores. No caso, um líder espiritual, ele deixa de ter liderados para ter cooperadores. Mas o que isso quer dizer? Isso quer dizer que quando as pessoas te enxergam como um exemplo a ser seguido, elas começam a ter compreensão de que tudo que elas fazem sobre a sua liderança irá contribuir para o sucesso de uma causa ou um objetivo e até mesmo um efeito. Nesse caso, a obra de Deus, as pessoas que estão sobre a sua liderança entendem que toda determinação colocada sobre elas contribui para o bom andamento da obra de Deus. Elas enxergam no líder um exemplo a ser seguido na presença de Deus. Porém, ser exemplo para alguém não é uma tarefa tão fácil. E muito menos algo que todos querem. Porque para ser exemplo existe renúncia e busca da perfeição segundo a palavra de Deus. Jesus usa o termo de que nós devemos ser o sal da terra, em Mateus 5, 13. E o contexto desta expressão quer dizer que somos a diferença. O sabor, algo que a ser sentido pelos que têm contato conosco, logo em seguida ele ainda nos diz que, se for insípido, como há de salgar? Claro, a referência de que não somos sal de boa qualidade. Não servimos para trazer sabor para ninguém. E aqui é onde muitos líderes se perdem. Liderar com exemplo não quer dizer ser tirano, não quer dizer você impor algo e as pessoas terem que obedecer. Mas a maior forma de liderança é você ser um exemplo na condição de servo. Na outra ocasião, nós ministramos acerca disso na igreja sede. Um exemplo de liderança que teve um êxito foi Josué. Josué, ele era um servo obediente. E quando ele foi um sucessor, ele teve êxito na sua gestão e na sua liderança. Porque as pessoas o seguiam, mesmo sem saber qual seria o final, e mesmo sem saber qual seria o resultado daquilo que Josué estava orientando e determinando ao povo. Porém, o exemplo dele fez com que as pessoas o seguissem. E Jesus, o maior mestre, a trajetória de Jesus e os seus ensinamentos, e o seu ministério, ele durou em torno de três anos e cinco meses. Três anos e cinco, três anos e meio. E durante esses três anos e meio, Jesus deixou aqui exemplos que nós vamos agora compartilhar e esmiuçar e trazer para o nosso exemplo e aplicar na nossa vida ministerial. Amém? Pode passar, por favor. Liderança como exemplo. O texto de Mateus 5, 13, também nos traz a revelação que devemos ser a luz. Isso quer dizer brilhar, iluminar, esplandecer entre os nossos irmãos. E aqui não quer dizer que nós somos estrelas e tampouco somos astros. Nós somos a luz, quem tem que brilhar em nós é Jesus. Quem tem que ir à nossa frente é Jesus. Toda honra e toda glória, sempre sendo dele, vai fazer com que as pessoas enxerguem algo diferente em você. Isto nos traz uma grande qualidade, porque toda vez que um líder levantado por Deus brilha, é porque o Espírito Santo e a luz que resplandece sobre ele, sendo assim, ele só pode brilhar se estiver dotado dos frutos do Espírito Santo. Que é o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a fé, a mansidão e a temperança. Todos esses devem ser dosados, porque se nós não tivermos um equilíbrio dentro desses frutos do Espírito, irmãos, a tendência é nós falharmos em alguma das nossas tomadas de decisão. Porque vai ter hora que você vai ter que ser amoroso, mas vai ter hora que você vai ter que ter o controle ali da situação e saber falar um pouco mais com peso nas suas palavras, não com arrogância, não impondo nada, mas com toda a sabedoria divina. Porque se você deixar somente para, ah, eu sou bom, é tudo no amor e não tiver um direcionamento, que muitas das vezes o que confronta é o que vai curar. E a própria palavra de Deus, irmãos, quando ela é usada, até mesmo para redarguir, para ensinar, para exortar, contra ela não há argumento, contra ela não vai ter nenhum tipo de represária, porque a Bíblia, ela não foi feita para ser discutida, ela foi deixada para que nós venhamos obedecer a palavra de Deus. E a nossa regra de fé, como um líder, como um servo, como homem e mulher de Deus, é obedecer a palavra de Deus. Bem, pode pular, por favor. Uma outra grande qualidade que podemos encontrar na liderança de Jesus é saber enxergar nas pessoas o que ninguém mais consegue ver. Mas o que significa isso? Isso significa que Jesus conseguia valorizar até mesmo as pequenas qualidades de cada um. E baseado nisso, ele trazia essas pessoas que ninguém valorizava para perto de si. E preenchia a vida dessas pessoas, dando a elas as condições necessárias para que as suas qualidades aflorescessem e seus defeitos fossem lapidados dia após dia. Assim, eles podiam se tornar verdadeiros discípulos e sucessores do seu ministério. Sendo assim, vamos entender que a segunda grande qualidade na liderança de Jesus é a visão com graça, na qual dava ao liderado o valor que muitos não enxergam, extraindo assim o melhor de cada um. Aqui é um tema que a visão com graça é algo que nós devemos guardar na tábua do nosso coração. Porque se nós olharmos como o homem vê, nós nunca vamos ter ninguém ao nosso lado para trabalhar, irmãos. E aqui é um grande erro de muitos líderes, que talvez por... Ah, eu vou pela aparência, eu vou porque canta bem, eu vou porque toca bem, eu vou porque a pessoa parece que já está apta, ou... Isso é um grande erro. Porque se nós formos olhar dessa forma e não pedirmos uma direção do Espírito Santo de Deus, nós iremos falhar, conforme nós vamos ver a seguir. Pode pular, por gentileza. Que aqui vai dizer a visão com graça. E esse texto é o que eu aprendi na minha trajetória e tenho aplicado. Eu passei pela uma das nossas congregações, e deve ter algum dos irmãos aqui, o nosso Diaco Nomar, a nossa irmã Marilda, não sei, o nosso... Eu acredito que na minha época eram eles que estavam lá. E uma das coisas que me marcou muito ali naquele lugar é que eu aprendi que o que Deus precisa para usar, irmãos, ele está dentro da igreja. Então, e às vezes a gente está indo buscar fora, a gente quer... Manda, Deus, manda, e muitos talentos estão ali enterrados dentro da igreja. E o que quer dizer com isso, pastor? Aí entra a visão com graça. Às vezes você está precisando de alguém, e o seu olhar está condenando uma pessoa que Deus já estabeleceu para te ajudar. E aí é onde nós temos que pedir a revelação e o direcionamento do Espírito Santo. Conforme diz aqui, para que possamos ter uma visão com graça, é necessário que estejamos muito ligados com o Espírito Santo. É um grande diferencial para a igreja, quando um líder tem esta visão de olhar como Jesus olha para o ser humano. Sabemos que lidar com pessoa é uma tarefa difícil, e o fato de sermos crentes não ameniza a dificuldade. Ao contrário, às vezes até agrava. Mas Jesus nos ensina a sermos piedosos e misericordiosos. E quando somos dotados dessa qualidade, o Espírito de Deus nos mostrará onde estão os potenciais obreiros na sua obra, então aqui, foi como eu disse, isso aqui serve para toda a gestão. Estamos trabalhando com obreiros hoje aqui, que já foram líderes, ou que vão ser líderes, ou que vão ser sucessor de alguém, e não caem no erro de olhar como Deus, através do Espírito Santo, ele tem olhado, amém? Este indivíduo, muitas vezes, é uma pessoa com muitos problemas e defeitos, evidentes aos olhos humanos, e ao mesmo tempo dotado de qualidades que cabem ao líder espiritual lapidar e trabalhar, com o auxílio do Espírito Santo, para que ele venha alcançar o padrão útil para a obra de Deus. Jesus nos dá este exemplo na formação dos doze apóstolos. Entender este conceito, a entender este conceito. A palavra de Deus, no Evangelho de São Lucas, no capítulo 6, versos 12 ao 16, ele nos mostra Jesus elegendo os doze apóstolos, entre muitos dos discípulos. Então, aqui, dentro do... Quando Jesus foi selecionar os seus discípulos, irmãos, os seus apóstolos, ele não olhou para a classe social, ele não olhou para o potencial, ele não olhou para se a pessoa era uma pessoa explosiva ou não, porque se ele fosse olhar dessa forma, conforme nós vamos ver a seguir, ele não teria feito essa seleção, mas ele usou uma visão com graça, uma visão diferenciada, para que nós, que aqui estamos, venhamos seguir este exemplo. Sabendo que uma pessoa, ela precisa... Porque as pessoas, hoje em dia, o líder, ele quer pegar uma pessoa e quer transferir responsabilidades. E não é assim que Deus nos ensina. Deus nos ensina o quê? A formar líderes, né? Porém, irmãos, dá um direcionamento, trabalhar, e muitas das vezes a gente quer uma pessoa para a gente transferir responsabilidade, falar, a responsabilidade está com ele, não é minha, a culpa é dele, nós não temos que achar culpados na obra. Nós temos que trazer as pessoas para nos ajudar, dando o suporte, porque às vezes as pessoas erram, não porque não sabem, porque não foram direcionadas. E aí o líder, ao invés de ensinar, ele quer crucificar, quer bater, quer usar da sua força, né? Da sua liderança para, muitas das vezes, coagir, constranger alguém. Irmãos, a obra, ela é totalmente voluntária. E nós devemos saber disso. Que nós não temos nenhum empregado ao nosso favor. Nós temos servos e irmãos que vão nos ajudar a levar à frente algo tão precioso que a obra de Deus. Amém? Pode concluir, pode passar o próximo, por favor. Oi, Flávia. Os discípulos que seguiam, os discípulos de Jesus eram pessoas que seguiam e colaboravam com o seu ministério. E muitos deles eram diferentes, de diferentes lugares e classes sociais. Alguns eram de boa condição financeira, outros de muita pobreza, outros já tinham um conhecimento mais elevado e outros sem nenhuma formação. Também tinham os que eram influentes e de localizações mais privilegiadas. Como também tinha aqueles que ninguém havia ouvido falar. E quem era de regiões esquecidas. Acho que aqui a gente até se vê em algumas referências nós, né, irmãos? Se enquadrando aqui. Sendo assim, a decisão de Jesus de escolher os doze entre esses, nos quais seriam os discípulos, se torna uma tarefa difícil. E que exigiria muita análise de cada indivíduo. Para que pudessem se qualificar para tão importante tarefa. Mas a palavra vai nos mostrar Jesus no monte orando. Jesus vai usar a visão com graça para escolher os doze. E neste momento, a história que vamos aprender, que a liderança, através do direcionamento do Espírito de Deus, transcede qualquer visão humana. E quando já era dia, chamou para si os seus discípulos, no qual escolheu doze deles e os chamou de apóstolos. Neste momento, Jesus surpreendeu a muitos, pois a escolha de Jesus foi muito peculiar. E muitos que tinham uma visão de liderança por valores humanos, não conseguiam compreender o ato da forma que Jesus fez as suas escolhas. Pode descer um pouco mais, por favor, Flávio? Por exemplo, Simão, o qual chamou de Pedro e André, seu irmão, Tiago, João, Felipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu e Simão, chamado de Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, o que foi o traidor. Perceba que os nomes dos apóstolos são figuras que nos trazem uma expressão de pessoas que, na sua natureza, são problemáticas. Isso quer dizer que Jesus escolhe pessoas com naturezas defeituosas, porém, através da sua liderança, terão a sua natureza mudada, transformadas e transformadas. Vamos destacar aqui algumas figuras entre os apóstolos e a sua natureza. Simão, ao qual também chamou de Pedro. Pedro era um homem espontâneo. Eu vejo isso aqui em alguns obreiros, irmãos. Que não tinha o costume de calcular suas ações e atos, e percebe que sua natureza é rude e sem paciência, e extremamente tempestiva. Quem consegue imaginar Pedro representando a Jesus? Porém, Jesus vê um Pedro, em Pedro um homem fiel, com um desejo enorme a seguir a Jesus e ser amigo dele. Pedro também, Pedro tem em Jesus alguém para se inspirar. Olha como é coisa linda, né, irmãos? Você poder se inspirar e ver que, verdadeiramente, muitas das vezes, quando Deus coloca alguém na frente, você fala, ali tem um homem de Deus, ali tem uma mulher de Deus, e nós vamos comentar um pouquinho sobre isso. E uma motivação para ser um homem melhor a cada dia. Pedro deseja ser usado por Deus, como Jesus é. E tem um prazer enorme quando está na presença de Jesus. Concluímos que Pedro é um instrumento novo, no qual pode ser moldado da maneira que for necessária para o uso na obra do Senhor Jesus. Pode avançar, por favor? Do mesmo moro, vamos conhecer outro Simão. Esse é chamado de Zelote. Os Zelotes, eles eram guerrilheiros, rebeldes daquele tempo. Os homens que não aceitavam o julgo do Império Romano e, por isso, usavam de violência para se rebelar contra a Roma e desprezavam as leis romanas e os judeus que cooperavam com o Roma. Mas este Zelote viu em Jesus uma esperança maior do que a luta armada. Ele reconheceu Jesus como salvador do povo judeu e teve coragem de deixar de se dedicar à guerrilha e seguir a Jesus. que, na sua visão, é mais poderosa contra a Roma do que qualquer revolução que poderia haver naquele tempo. Se unindo ao contexto de Zelote, vamos ver a figura de Mateus, que, ao contrário do Zelote, se dedicava a trabalhar como publicano para os romanos. Sendo assim, ele era considerado como um traidor perante ao povo judeu e odiado por muitos, principalmente pelos Zelóticos. E aí Jesus toma Mateus, torna Mateus um caminho de saída e transformação. Mateus entende que a autoridade que havia em Jesus era muito maior do que a autoridade romana. E, a partir daí, ele decide seguir a Jesus e ter a sua vida e seus conceitos transformados por ele. É interessante que Jesus vai colocar Mateus e o publicano, que é um publicano, e Simão Zelote, e colocá-los na mesma mesa para comer o pão. A liderança de Jesus traz transformação ao imperfeito. Quero abrir aqui um parênteses, até aqui. Algum irmão tem alguma pergunta, alguma colocação, alguma vivência que vale a pena compartilhar conosco dentro desse contexto? Os irmãos querem... Porque esse primeiro tópico, irmãos, a liderança com graça, esse é o segundo tópico, ela é bem ampla. Então, é bastante termos que tem, algumas colocações aqui, alguns exemplos dos apóstolos, dos discípulos, e foi detalhado para que a gente venha a entender a forma que Deus escolhe, e da forma que nós devemos olhar dentro da nossa gestão, da liderança. Algum irmão quer fazer alguma pergunta? Pastor Carlos, quer fazer alguma colocação? Pastor Carlos, quer fazer alguma colocação? uma vida de obra de Deus? Eu costumo falar que tem alguns luxos que nós não temos mais como viver. Alguns privilégios que já não é mais nosso. E um desses privilégios é olhar para as pessoas com um olhar de crítica, sendo que nós servimos a um Deus de transformação. A realidade é que o Deus que nós servimos, o nosso trabalho é lidar com pessoas para serem transformadas, não pessoas que já vêm santificadas. O papel da igreja é esse. Jesus olha para os discípulos exatamente nessa função, porque ele tinha ao lado dele fariseus, ele tinha doutores, ele tinha pessoas com um nível cultural e bíblico muito alto, mas ele vai buscar pessoas vazias. Vazias de ego, vazias de orgulho, vazias de tudo, e pessoas vazias de toda essa pompa e circunstância que aquela outra parte da sociedade tinha. Então, quando nós olhamos para a vida das pessoas daqui para frente, nós temos que olhar com graça, falar como Jesus agiria, como Jesus trabalharia na vida dessa pessoa. Então, é muito importante mesmo, pastor Adilson, a explanação dessa visão. Se nós vamos fazer um contexto aqui dos doze, nós vamos ver que Jesus pegou os piores dos piores, mas após a transformação foram os melhores. Então, esse contexto é bem importante mesmo. E eu ainda acrescento, até porque, às vezes a gente olha, como o exemplo que o senhor deu, eu chego na igreja de uma forma ou outra, e a gente quer julgar o passado da pessoa, sendo que Jesus já chamou, já perdoou, já transformou, e aí é daí para frente a ele e Jesus. Quem somos nós para julgar, ou tão pouco apontar o dedo, dizer que quem vai para o céu, ou quem não vai, porque a própria Bíblia, Jesus nos trouxe um ensinamento acerca do joio e do trigo. Então, às vezes aquele que se diz ser trigo, ele é um joio, então a gente não pode, quem somos nós? Nós temos que ter essa visão que esse texto que nós lemos, esse tópico, irmãos, é algo que mexe muito com a gente, né? Se a gente for olhar com o nosso olhar humano, Deus, ele quer usar uma pessoa lá, e a gente está retendo, a gente está retendo os talentos que Deus tem deixado aí dentro da igreja, o que Deus precisa usar está dentro da igreja, irmãos. Então, Deus, ele traz às vezes as pessoas, a gente tem os talentos lá, e a gente quer, não, é porque é bonitinho, é porque é feinho, não, Deus, ele sabe de que maneira lapidar, e sabe de que forma ele vai colocar na presença dele, e assim como foi os dozes que foi colocado aqui, será uma grande potência nas mãos de Deus, né? Então, tudo vai de um coração quebrantado, contrito, e disposto a fazer a obra do Senhor, com toda a dedicação e firmeza, né? Porque a obra do Senhor, ela é isso, não é... Se vocês estão aqui, estão participando deste CPO, eu creio que cada um já tem esse desejo, ardeu no coração, entende que Deus, eles têm chamado cada um de nós para algo grande, perante a obra do Senhor. Sempre lembrando que a glória é sempre dele, amém, irmãos? Mais alguém, irmãos? Alguém quer falar alguma coisa? Para que nós possamos avançar? Já passamos aí 50 minutos, né? 40 minutos, nós demos início, aí uma introdução, já se passaram 40 minutos, faltam alguns minutos ainda para terminar, e nós temos alguns tópicos ainda à frente. não precisa ficar com medo não, viu, irmãos? Podem se manifestar aí, tá? É para... Não tem nenhum... Nós estamos aqui no mesmo... no mesmo propósito, então, se os irmãos tiverem alguma dúvida, amém? Podem interromper, pode parar, nós estaremos aqui para auxiliar os irmãos. não havendo... Amém? O Mar levantou a mão? Pode falar, O Mar. Isso, pastor. Então, pastor, a minha colocação é que, realmente, é... vou falar por mim. Eu estou aqui pela graça, que eu me recordo, até que, inclusive, quando o pastor passou pelo Parque do Carmo, através, né, dessa visão, eu lembro que nós tivemos um grande crescimento, né, do ministério, É, porque ali nós, o pastor, muitas vezes, dava oportunidade, às vezes, para mim também, e eu achava em mim, mas eu não tenho condição. E, através dessa oportunidade, eu vi um crescimento em mim. Né, sei que me considero pequeno, tenho que aprender muito ainda, mas, se não fosse essa visão, eu não teria chego nem onde eu cheguei. E, ainda, mesmo estando aqui, eu me considero, é... assim, não há, mas, pela graça do Senhor, nós estamos aqui, né, para aprender e continuar crescendo, né, se é a vontade do Senhor, vamos em frente. Glória a Deus. Isso é importante. É um exemplo de... de superação, né, eu vejo... o nosso exemplo que o nosso irmão Omar deu é muito... plausível para nós, né, que o Omar, ele chegou na congregação ali do Parque do Carmo sem nenhuma perspectiva. O senhor pode me corrigir se eu estiver errado, Omar. Nenhuma perspectiva, não busco cargo em momento algum, nunca pediu nada, mas a visão que o Espírito Santo nos dá é ver nas pessoas o que ninguém vê. enquanto ele até falou lá, mas eu não sei, mas eu não posso, e Deus ia lá e surpreendia. E pela misericórdia, como ele foi muito sábio e colocou aqui, Deus o tem sustentado a sua casa, a sua vida, e o cuidado de Deus pela vida do Omar, a gente que acompanhou aí a trajetória do Omar, é algo que, quando a gente coloca a mão naquilo que é de Deus, Deus, ele coloca realmente a mão naquilo que é nosso, né, Omar? Não, é verdade, pastor. É perfeita a colocação, o pastor falou, e realmente da forma que foi, a gente vê que é a mão de Deus, porque mesmo a gente não se achando capaz, o senhor vê de uma forma diferente. Então, realmente, eu fui chamado para estar aqui há pouco tempo, talvez menos de um mês. Durante o culto, o senhor visitou, né, o nosso pastor Guilherme, e em seguida, o pastor Espírito se levantou, foi até mim, né, ele falou algo da parte do senhor, e depois o pastor Guilherme falou, olha, realmente, o senhor falou comigo, e eu pedi uma confirmação, e na mesma hora, o pastor levantou e foi até você. Então, está confirmado. Glória a Deus. Essa é a graça do senhor, né? Isso é a visão, né? É a visão que o líder, ele tem que ter com graça. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Guilherme, que é homem de Deus, e Deus tem dado continuidade, né, irmãos? Naquilo que o senhor, tanto que nós estamos no mesmo barco, né? Nós temos visto aí, Deus, ele não só chamou, mas ele vai lapidar, ele vai fazer um grande diamante aí na obra dele. Eu creio que ainda vai ser grande a trajetória aí da família do senhor e de todos os obreiros que estão aqui. Obrigado, Omar, pela participação, viu? Amém, pastor. Podemos seguir? Alguém mais, irmãos? Eu vou seguindo aqui para que a gente ganhe tempo. Se algum irmão quiser, pode parar, pode levantar a mão, que nós daremos aqui a oportunidade. Amém? Se puder projetar aqui, Flávia, por favor. Acho que o tópico visão com graça, acho que finalizou, né? ou ainda tem algum... Ensinamento com estrutura. Aqui também é algo que é de suma importância na vida do albeiro. Eu vou ler e depois a gente vai esboçar aqui o texto. O ensinamento com estrutura está em ensinar e ter o ensinamento testificado. Isso se dá em ensinar a verdadeira palavra do senhor em conjunto com a sua fé. O apóstolo Paulo vai usar este exemplo de ensinamento de Jesus em suas cartas, onde ele vai ensinar a palavra de Deus e ao mesmo tempo testificando da fé com estrutura de um homem que tem a sua esperança toda no senhor. Na carta aos romanos, capítulo 3, dos versos 21 ao 24, Paulo vai ensinar que mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus tendo testemunho a lei e da lei e dos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para que todos e sobre todos os que creem porque não há diferença porque todos pecaram e destituíram e estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Percebemos que ao mesmo tempo que Paulo exorta, ele ensina e traz a estrutura através da pessoa de Jesus Cristo. Os ensinamentos de Paulo não distorcem uma realidade mas edifica a realidade. O grande problema nos dias de hoje é que os ensinamentos cristãos estão fugindo da realidade da palavra e do evangelho de Jesus Cristo. Ensinar a palavra é estruturar e a estrutura é a parte mais sólida de uma edificação. Não existe estrutura de madeira, papelão ou de isopor. A estrutura precisa ser de aço e concreto. Quer dizer que tem que ser muito dura e capaz de aguentar cargas extremamente pesadas sobre si. Sobre si, Jesus ensinava com estrutura. Tanto que o título da sua pregação principal é arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Pode subir um pouquinho por favor a tela, Fábio, acho que tem um texto. Porém, havia casos de Jesus ensinar ao mesmo tempo revelar a sua grandeza, fazendo com que todos aqueles que estavam atentos aos seus ensinamentos soubessem que tudo era ensinado, tudo que era ensinado era testificado. Certa feita, a palavra vai nos dizer que Jesus estava ensinando em sua casa e havia tão grande multidão que a sua casa estava cheia e as portas obstruídas de tantas pessoas. Porém, um grupo de amigos decidem levar um aleijado em uma cama e colocá-lo na presença de Jesus. Mas como a casa estava cheia, então eles decidem descer o aleijado pelo telhado da casa até o lugar onde Jesus estava. Jesus estava ensinando e de repente este homem é colocado diante dele. A expectativa de todos era que mais uma vez ele viesse curar este homem. Porém, aí vai mais um ensinamento surpreendente. Jesus olha para ele e diz perdoado estão os seus pecados. Ensinar com estrutura é na maioria das vezes ir na contramão das expectativas. A reação dos espectadores eram mais confusas possíveis. Porém, Jesus queria ensinar que primeiro se cura a alma e depois o físico. até aquele homem chegar ao ensinamento teórico, até aquele homem chegar ao ensinamento teórico, mas para que a teoria fosse testificada, Jesus agora surpreende mostrando toda a sua grandeza, perdoando aquele homem e revelando a sua natureza divina. E logo em seguida ele dá a ordem para que aquele homem fosse curado da sua doença física e saísse andando e levando a sua cama. O que eu entendo aqui, irmãos, é que o homem interior ele precisa ser mudado primeiro do que o homem exterior. Porque quando Jesus ele muda internamente, ele salva, ele traz uma palavra como essa onde muitos pensavam, agora ele vai curar, não, primeiro ele vai tratar, ele vai perdoar, como nós dissemos aqui, na visão com graça. Primeiro Jesus ele transforma por dentro e aí quando ele vai e fala agora sim eu vou fazer um milagre externo. E muitas das vezes eu me vejo em situações assim, onde nós pensamos que ah, não vamos conseguir, nós precisamos de um milagre, mas Jesus muitas das vezes ele quer tratar conosco de uma forma interna para fazer mudanças que se fazem necessário para que quando vier o peso, para quando vier a pressão, nós venhamos suportar e entender que vale a pena, irmãos, que a estrutura que ele nos dá é para que nós venhamos permanecer de pé. então o ensinamento com estrutura é comparado a como as pessoas quando elas compram, eu costumo usar esse exemplo, quando você compra um terreno, você cerca o terreno e fica, a pessoa não consegue olhar para dentro daquele terreno por conta dos tapumes que tem na frente, por conta das cercas, e aí alguém vai olhar e vai dizer comprou e não está acontecendo nada, comprou e não está saindo nada, só que a pessoa, quando ela compra o terreno, a primeira coisa que ela faz é a estrutura, e o que eu tenho para ministrar aqui mediante a esta colocação, este tópico, é que nessa noite o senhor, ele está fincando as sapatas no ministério, no meu ministério, no seu ministério, na minha vida devocional e na sua vida devocional, ele está dando estrutura, para que quando você pensa em parar, você vai saber de onde Jesus te tirou, de onde Jesus te colocou, ele já fez a transformação na sua vida, e ele te coloca como base, como estrutura naquele, para que você venha vencer, e para que você possa ganhar outras almas para o reino do Senhor, o Senhor ele conta contigo, querido, o Senhor ele conta contigo, esposa, obreiro, obreira da casa do Senhor, porque nós somos um corpo, e esse, cabeça desse corpo é Cristo, e nessa noite ele está trazendo aquilo que ele deixou na palavra, o ensinamento que ele não só transforma, ele tem poder para poder curar qualquer situação, mas antes de ele fazer o milagre no homem exterior, ele vai primeiro fazer o milagre interior, que é o que nós precisamos para suportar e vencer as artimanhas e as investidas do diabo contra a vida dos obelhos, porque a retaliação, queridos, é algo que é inevitável, quando você se posiciona, por isso que Paulo, ele vai dizer, alegrai-vos no Senhor, outra vez eu digo, alegrai-vos no Senhor, Paulo estava preso, estava encarcerado, mas ele estava ali alegre, porque a estrutura de Cristo estava sobre a vida dele, e só suporta, e só continua fazendo a obra quem está estruturado por Deus, irmãos, então esta estrutura, esse ensinamento com estrutura, é o que nós devemos passar para a igreja, passar para os nossos, para os nossos, se você é líder de algum grupo, passe isso, porque, irmãos, a retaliação, quanto mais é dado, mais é cobrado, mas em toda via, nós somos mais do que vitoriosos em Cristo Jesus, amém? a estrutura desse ensinamento traz para os seus discípulos o alicerce para que eles pudessem a cada dia ser preparados para o ministério que haveria de vir, a cada ensinamento Jesus traz um alicerce diferente até chegar o momento em que seus liderados pudessem continuar o seu ministério e o seu legado, dentro do contexto de estrutura os seus liderados dentro do contexto de estrutura os seus liderados com ensinamento Jesus vai experimentá-los na obra dando a cada um deles uma função no ministério olha que coisa linda, irmão ninguém faz nada sozinho nem Jesus ele fez ele direcionou ele separou então quem somos nós para querer trabalhar sozinhos na obra, né? o interessante é que Jesus delega a função e cada um tem a sua responsabilidade no ministério e Jesus confia a cada um o seu chamado exercendo assim a liderança livre e sem centralização Jesus lidera porém cada um faz o seu papel o seu chamado para que não haja pesos e o ministério seja leve para todos sendo assim vamos entender outra qualidade no ministério de Jesus que é a liderança com liberdade aqui nós falamos sobre estrutura porque irmãos aquele que faz a obra do senhor jamais pode se apegar a cargo jamais pode se apegar a patente porque não é isso que vai te levar para o céu o que vai te levar para o céu é fazer a vontade de Deus e fazer com excelência mesmo que seja para você pegar um copo do chão limpar uma igreja irmãos faça isso com excelência porque Deus ele vai honrar a tua vida em todas as áreas isso eu posso te garantir eu sou prova viva disso Deus ele mudou a minha história a partir do momento que eu falei Jesus eu quero ser liderado por ti eu quero estar debaixo da tua obediência fazendo a tua vontade Deus mudou a história irmãos amém alguns irmãos ainda vão ouvir o meu testemunho que não me conhece outros já me conhecem e Deus ele é bom em todo o tempo liderando alguma pergunta até aqui irmãos alguém quer falar alguma colocação sobre ensinamento com estrutura já passou por alguma experiência que vale a pena compartilhar conosco ainda dá tempo irmãos nós temos ainda 20 minutos para finalizar a aula podemos seguir amém os irmãos estão estão gostando aí dê um amém aí por favor dê um sinal de vida aí em nome de Jesus liderando amém glória graças a Deus deixa eu continuar aqui vamos lá liderando com liberdade isso aqui é algo muito bom viu irmãos isso aqui é a gente tem que tomar um pouquinho desse desse tema aqui todo momento dentro da nossa trajetória muitos se perdem aqui viu e aqui é importante a gente enfatizar e eu vou vou abrir aqui esse esse texto aqui para que a gente possa entender o que é você liderar com liberdade primeiro que quando você lidera você nunca pode ter medo de perder o cargo que nem uma empresa né dentro de uma empresa a pessoa ela tem medo de fazer com que alguém cresça com medo de a pessoa roubar o cargo dela e na obra do senhor não é assim irmãos quanto maior for as pessoas que cresçam espiritualmente irmãos é coisa linda quando você vê a pessoa que ninguém dava nada Deus usar de forma não fique com não deixe o diabo colocar no seu coração inveja ou algo ah o irmão chegou agora Deus não irmão isso é bênção isso é glória é Deus que faz isso irmãos então nós devemos ter essa humildade saber que cada um tem um chamado e um tempo certo para Deus operar na vida de cada um de nós amém então isso aí é maligno e não pode passar no nosso coração de forma alguma liderando com liberdade cada liderado tem uma função em seu ministério e sabemos que um desenvolve com mais responsabilidade zelo e outros nem tanto porém o bom líder é responsável por direcionar o seu liderado e não agregar para si todas as funções ele sejam elas bem feitas ou mal feitas o irmão Daniel Oliveira quer falar algo pode falar irmão Daniel Daniel levantou a mãozinha levantou sem querer ou quer fazer alguma pergunta amém então vou continuar aqui pode falar irmão não foi sem querer pastor desculpa amém não não tem problema não eu também estou me adaptando aqui a tecnologia estou eu não tenho muita muita expertise com essa ferramenta aqui não mas Deus dá graça e a gente vai indo lá né não é isso aí não se preocupa não meu amigo vamos junto vamos lá é necessário haver uma liberdade na execução da função para que através dos erros e acertos nossos liderados possam crescer a cada dia muitos líderes são extremamente controladores em seu ministério tirando do liderado a oportunidade de se superar e até mesmo crescer com as suas liberdades de escolhas e decisão a verdade é que se o líder é um bom observador ele não precisa ser controlador porque o bom observador acompanha e direciona o melhor caminho e o controlador controla cada etapa do processo fazendo com que haja uma tensão com os liderados e um acúmulo de trabalho que pode ser sobrecarregar o próprio líder fazendo com que nenhum nem outro executem as suas obrigações de maneira perfeita acho que tem mais um textinho aí né o líder que observa ele não intervém sem a justa causa e muitas das vezes ele tem a sensação de que as decisões estão sendo tomadas não são as melhores porém ele só orienta mas não toma decisão pelo outro fazendo com que o senso de responsabilidade não seja tomado do seu liderado que está em exercício da função mas quando devemos intervir aqui vai uma dica para os líderes a intervenção deve vir após algumas decisões erradas for por falta de ouvir a orientação no qual o líder ele orientou e mesmo assim o liderado se tornou um reincidente ou seja ele acabou cometendo o erro várias vezes desta forma é necessário que o líder venha intervir e exigir que tal feito seja da maneira o qual foi orientado no início o que é combinado irmãos não sai caro então algo que precisamos é direcionar da maneira correta aí entram duas vertentes para o líder e para o liderado tem líder que como eu disse ele transfere a responsabilidade para o outro e não quer nem saber se vira a pessoa às vezes nem teve uma experiência como líder nunca foi um líder na vida e ele acha que a pessoa vai ser um autodidata e não vai precisar de um direcionamento ele joga o cajado na mão da pessoa é seu se vira não é assim nós precisamos como líderes ensinar aqueles que estarão por exemplo um líder de um jovem de uma mocidade ou um obreiro ele precisa de uma direção ele precisa pessoa sem direcionamento ela não chega em lugar nenhum isso é fato em todas as áreas a pessoa ela precisa de um acompanhamento de um direcionamento então isso é para o líder saber direcionar e não delegar e não jogar sem dar um suporte para a pessoa em contrapartida o liderado ele precisa entender o que eu estou com uma confiança como é a mesma forma do que Pedro representar Jesus uma pessoa explosiva uma pessoa cheia de temperamental então ela tem que saber representar Jesus ali a mesma coisa os pastores os pastores dirigentes tem que entender que estão representando primeiro o pastor presidente nas suas congregações a sede ela tem que ser modelo e ela tem que ser seguida da maneira que é direcionada dentro da sua congregação quando nós assumimos uma congregação e você vê que tem algo que não está em conformidade com aquilo que você foi direcionado irmão coloca na sua mente que você precisa se enquadrar naquilo que a liderança tem colocado para você porque senão você vai estar desobedecendo então vai ser necessário um erro para que você venha aprender não aprenda não aprenda com os erros aqui vai dizer que o líder ele tem que deixar muitas das vezes o liderado passar por situações para que ele venha aprender como é difícil irmãos para um pastor ver muitas das vezes a coisa que não não está da forma que ele direcionou aí o líder não sei o que ele coloca na cabeça que ele acha que ele vai vai fazer uma mágica que vai acontecer sendo que o menos com Deus irmãos é mais quem faz a diferença é o Espírito Santo de Deus a gente não precisa trazer nada mundano não precisa sair do plano e do propósito que Deus tem estabelecido para que haja um crescimento na sua congregação a experiência que nós temos a palavra de Deus ela é a verdade que convence o homem através do Espírito Santo do pecado do juízo e da justiça então aqui já se abre um leque para muitas situações dentro da congregação dentro da sua liderança dentro do seu grupo para onde quer que seja não espere irmãos você errar ah mas o líder ele só vai porque o cajado está na mão do liderado então eu pastor passei o cajado da direção dos meus jovens aqui e eu vou deixar lá ele se virar e quando eu ver que vai dar ruim eu vou lá e vou interagir não irmãos não espere acontecer isso não tenha vergonha de chegar no seu líder e falar pastor me ajuda líder me ajuda eu estou perdido aqui eu já pedi direção para Deus irmãos Deus ele não o problema não é você ir e perguntar porque não existe super crente não existe o autoconhecimento não irmão nós precisamos uns dos outros então não espere chegar a uma atitude de erro para que você venha a ser apontado ou corrigido no erro não deixe chegar nesse ponto e se toda vez quando você é líder e você está debaixo de uma você está com uma oportunidade nas suas mãos irmãos busque a direção busque para que a partir do momento que o cajado está nas suas mãos peça para que o Espírito Santo venha te revelar assim como o ensinamento com a graça que nós temos que ter a mesma forma da tomada de decisão então é aqui que muitos líderes se erram que acabam se frustrando porque vai fazer algo e aí não dá certo e aí ah, mas eu tentei da minha forma eu saí não então não tenha vergonha de pedir um direcionamento tem hora que vai ser preciso recuar um pouco nunca tome nenhuma nenhuma atitude no momento que você estiver aflorado ou numa situação de desconforto dentro da de alguma situação que vai envolver a sua gestão perante aos seus liderados lembre sempre de Moisés irmãos Moisés ele foi reprovado por quê? porque ele deixou inflamar o coração por aquilo que o povo estava incitando a ele isso é um perigo então tem hora que a gente precisa recuar respirar pedir a direção não deixar com que o o o homem exterior venha sobressair mas aqui dentro irmãos nós temos tesouro que a presença do Espírito Santo que vai nos direcionar e vai nos dar toda a o direcionamento divino para que nós possamos sair de qualquer situação amém irmãos? tem mais algum tópico o erro faz parte do processo de aprendizagem e às vezes é necessário deixar errar por dois motivos primeiro para que o liderado ao errar ele saiba que depende da orientação e das experiências do líder tem para oferecê-lo segundo para que através do erro ele venha crescer e amadurecer em suas decisões sabendo que no que no próximo momento é necessário maior comprometimento na função estabelecida a ele porém é importante que tenhamos a compreensão que não pode haver compromisso com o erro irmãos foi o que eu disse a partir do momento em que uma decisão errada é tomada ela terá que ser corrigida imediatamente retratada e orientada da maneira firme para que não vire uma constância Jesus por algumas vezes permitiu que seus liderados vivenciassem situações difíceis para que através dos seus erros a falta de ação eles viessem a crescer espiritualmente também como líderes na obra de Deus e aqui dentro desse tópico vai falar sobre lá no evangelho de Mateus no seu capítulo 8 acerca de os discípulos estarem no barco com Jesus e sobreveio aquela grande tempestade Jesus estava cansado ele vai descansar e ali se inicia uma grande tempestade naquele barco e ali eles ficam aflitos homens natos homens conhecedores como nós já conhecemos tem todo domínio sobre o mar conhecimento porém foi grande o vento e a fúria do mar e aquela se instalou uma tempestade de uma forma instantânea e as tempestades mãos elas são imprevisíveis na vida de um líder e ela e Jesus ele deixou essa situação acontecer para que com o erro deles eles já tinham visto Jesus fazer milagre já criam da forma que porque eles não poderiam seguir Jesus sem crer nele então o primeiro passo Jesus ele transformou a vida deles e aí eles entenderam viram milagres e seguiram o mestre exemplos e ali mesmo com tudo isso eles temeram e foram acordar Jesus de uma forma muito brusca né irmãos e ali Jesus ele com toda a sua sabedoria ele repreende o mar ele repreende a fúria do vento e diz homens de pequena fé homens tímidos né e ali ele repreende e dá um ensinamento o que eu tenho como parâmetro é que as tempestades elas são pedagógicas nas nossas vidas o ministério que nós exercemos é pedagógico a gente vai aprender irmão sabe como é na prática a lição aqui ela é fundamental para que venha te dar embasamento e você venha buscar mais e mais do alto mas vai ter e você vai aprender isso como eu disse vai ter situação no seu ministério na sua vida na sua liderança que você vai vivenciar talvez uma vez no ano e se você não tiver preparado ou preparada você vai ter vai dar margem para o erro e quando dá margem para o erro o velho homem quer sobressair né aí vai acontecer conflitos então a gente precisa estar preparado palavra lançada não volta atrás irmãos então tomem cuidado no momento que você precisar recuar ou falar peça sabedoria a Deus e um detalhe que eu quero que você pegue nessa noite não tenha vergonha de pedir desculpa para alguém irmãos porque quando você pede perdão ali é liberado cadeias são quebradas e aquilo que vai vai florescer germinar demonica de forma demoníaca o Espírito Santo de Deus já faz com que caia por terra e aquilo ali já não se torna mais uma seta nem para a sua vida como líder nem para o seu liderado nem quem está acima nem quem está abaixo e sabe quem vai ganhar com isso? é o reino de Deus e o diabo ele vai cair por terra então irmãos pega essa visão nessa noite não tem não é porque o tajado está na sua mão que tem que ser do seu jeito não irmão vai na humildade Jesus era homem humilde ele foi acordado bruscamente quem está morrendo não vai chegar lá mestre eles chegaram gritando derrubando tudo não vê que perecemos sabe irmão sabe aquela hora que você está pronto a ver o barco afundar né e aí Jesus homem de pequena fé não tem fé não clama e aí Jesus vai lá e dá um ensinamento irmãos um ensinamento que olha ele deixou a liberdade fluir ali ele não intervir ele poderia ter evitado a tempestade mas se fazia necessário para que o aprendizado para os discípulos ali dos apóstolos daqueles que estavam com ele para que quando ele fosse durante os três anos e meio ele fosse deixar a ser preparado Deus confia em você e ele tem te preparado nessa noite para algo muito grande perante a obra dele você recebe isso em nome de Jesus pode avançar aí por favor Flávio tem alguma pergunta irmãos até aqui faltam dois minutos nós vamos finalizar agora com o último tópico que é liderar lidar com decepções aqui é algo é algo que bate lá no coração irmão uma grande dificuldade em uma liderança ministerial é lidar com as decepções é algo devastador para a vida de um líder quando ele não tem a sua mente o seu coração preparado para esta causa muitas das vezes destrói todo o projeto de liderança e acaba com a obra que lhe foi colocada nas mãos por conta da dor do sofrimento e uma traição existe algumas situações que um líder por conta de um coração ferido pela decepção pode prejudicar muito a obra de Deus sendo assim temos que aprender que é preciso matar alguns sentimentos para que o Espírito Santo possa nascer outros fazer nascer outros o sentimento de decepção faz com que deixamos de acreditar na transformação das pessoas nos deixa insensíveis ao sentimento de outros e algumas vezes descontamos nossos sentimentos em outros liderados que não tem a mesma não tem nada a ver com a causa olha que tremendo tem mais texto porém vamos analisar a postura da pessoa de Jesus que é o nosso exemplo nessa noite pega Jesus aí como exemplo irmão em meio ao sentimento de decepção Jesus durante o seu ministério amou abençoou e se dedicou a levar conforto aos necessitados e direção aos perdidos foi um exemplo de líder espiritual suas palavras sempre foram e serão poderosas para transformar operou milagres e maravilhas no meio do povo e trouxe esperança ao perdido mas em meio a tudo isso muitos dos seus seguidores criaram uma expectativa criaram uma expectativa sobre Jesus e segundo os seus conceitos esperavam algo humano de Jesus porém Jesus não age segundo as nossas expectativas ele sempre vai agir segundo a sua glória quando perceberam que Jesus não atenderia as suas expectativas se voltaram contra ele e assim o traíram neste momento Jesus sentiu o amargo sabor da traição e o terrível e devastador sentimento de decepção a bíblia vai nos mostrar que ele vai chamar os seus íntimos amigos para orar e ele porém ele entende que aquele momento teria que ser somente ele e o pai o que podemos entender sobre essas atitudes de Jesus existem situações que existem situações que tem que ser só você e o pai o sentimento de decepção na vida de um líder irmão isso aqui é muito forte pega aí o nome de Jesus o tempo já foi mas eu não posso deixar de falar isso aqui o sentimento de decepção na vida de um líder deve ser vivido sozinho porque se você envolver outras pessoas situação só piora imagine Pedro sabendo que olha só o exemplo que Jesus estava para para que Judas estava para atrair Jesus Pedro teria feito o que irmãos ter arrancado a cabeça do homem não pensava duas vezes então tem situações tem mais algum texto aqui Flávio só para eu concluir liderar o povo de Deus não é um matar ah não pode deixar aqui no resumo então pode voltar ao tópico anterior por gentileza então aqui irmãos é algo que nós vemos é Jesus ele nos dá um ensinamento acerca de decepções e tem situação que se a gente for compartilhar com alguém só vai virar uma cascada um efeito cascata então tem situações decepções que a gente tem que guardar colocar ali engolir um sapo hoje para digerir lá na frente se a gente for comer digerir na hora vai dar ruim então essas decepções elas vão acontecer infelizmente eu quero te dizer isso porque ninguém pensa que nem você ninguém vai agir que nem você então que pastor irmãos que pastor que líder quer ver contenda dentro da igreja dele quer ver divisão quer ver a igreja vazia não nenhum pastor quer isso mas infelizmente vão ter situações tomadas de decisões divinas que você vai ter que fazer que as pessoas não vão entender e muitas vezes vão te criticar vão te apontar e aí nesse momento é onde você tem que ter maturidade cristã não envolver a sua esposa o seu filho porque se você inflamar o coração de quem está do teu lado irmão tenha sabedoria você só vai perder com isso então joga no joelho e leva pro alto faz que nem Ana levou pra cima Ana era irritada por Penina todos os dias todo momento era criticada era acusada decepção ela levou pro alto e aí o que aconteceu Jesus ouviu e mudou a história a vergonha se torna em honra e toda acusação cai por terra em nome de Jesus amém eu faltou algum tópico eu acho que não hein eu vou ler aqui irmãos um tópico que eu acho que a gente pulou só vou dar uma repaginada não sei se está na apostila ou não mas eu acredito que foi alguma falha minha está na apostila sim pastor só não está aqui no slide foi falha minha foi falha nossa então eu vou só ler aqui irmãos é um pedaço que diz assim quando um líder compartilha com outros liderados seus sentimentos eu acho que está sim eu vou ler aqui quando um líder compartilha com os outros liderados pastor Carlinhos o senhor quer concluir essa parte aí pra gente por favor se o senhor estiver com a apostila aí e como nós já estamos no resumo se o senhor puder me ajudar aí nessa parte porque aqui no no celular ficou muito pequeno pra mim é sem problema eu só vou concluir já dou minhas considerações eu só já posso fazer o encerramento eu estou vendo assim é só pra deixar uma coisa clara aqui pros obreiros é nós estamos tentando fazer o curso em três semanas né um curso que geralmente teria que ser aí praticamente todos os dias né até alcançar aí o objetivo então nós estamos tentando fazer em três semanas de uma forma rápida então os irmãos acompanham a apostila né e pra não perder a anotações porque o pastor Adilson tem muito pouco tempo né eu até aconselho acho que se os irmãos assim permitir eu acho que a gente poderia ir até as 22 né na próxima aula até porque a próxima aula é uma aula um pouco maior né mas vamos resumir aqui irmãos o que o que nós estamos aprendendo sobre a questão da decepção porque a decepção é um problema muito sério muito sério na vida do obreiro o obreiro vai se decepcionar o obreiro vai ter tristeza vai ter traição vai ter pessoas que vai te caluniar vai ter pessoas que vai te ferir uns pela sua própria índole outros até usado por satanás e se nós deixarmos se nós fomos vencidos pela decepção que é algo que nós vamos lidar sim não vai escapar da decepção nós vamos frear o lindo e maravilhoso ministério que Jesus Cristo separou para a nossa vida e nós não podemos deixar isso acontecer então eu vejo obreiros hoje paralisados obreiros paralisados que não conseguem mais avançar na sua vida ministerial com dons maravilhosos com talentos maravilhosos que hoje estão paralisados não conseguem tem medo da obra de Deus por conta da decepção não irmãos nós temos que ter o espírito do valente né então vai dizer aqui esse último tópico quando o líder compartilha com outros liderados do sentimento que tanto consome ele inflama outros corações e também tem os seus sentimentos agravados tem líder que ele fica tão decepcionado com as pessoas que ele sai falando mal da pessoa para todo mundo inflamando as pessoas contra aquela pessoa que o decepcionou e lá na frente Jesus faz uma obra na vida da pessoa e a pessoa tem a obra de Deus feita na vida dela porém é mal conceituada entre os irmãos e aquele líder que foi decepcionado se torna agora um pecador se torna agora uma pessoa que errou sendo que ele era vítima agora é o é o erro né se torna errado se torna acusador então nós temos que lidar com as nossas decepções com nós e Deus não tem ninguém que pode nos que pode nos consolar mais do que o Espírito Santo de entregar a mão de Deus para que nós possamos viver uma vida plena com Deus e feliz Jesus nos ensina a falar com o Pai e pedir para ele sabedoria força para passar a este momento e prosseguir cumprindo até o último momento seu grandioso ministério Jesus contemplou o próprio amigo íntimo Pedro trair e depois o consolou e entregou o ministério de cuidar das suas ovelhas em suas mãos imagina irmãos Pedro traiu Jesus de uma forma descarada coisa que ele falava que não ia fazer né Pedro traiu Jesus você parece com ele não não parece com ele não eu vi você com ele não eu não tenho nada a ver com ele não e Jesus olhando para ele as coisas aconteceu qual foi a atitude de Jesus mandar Pedro para o inferno falar Pedro tu não é mais digno de mim tu não é mais digno da minha graça aí nós vamos ver Jesus já ressurreto consolando Pedro e entregando nas mãos de Pedro o mais honroso ministério que um obreiro pode ter que é cuidar das ovelhas de Cristo e Pedro foi o mau pastor por isso irmão foi um grande pastor depois do encontro de Pedro com Cristo depois do perdão depois da graça distribuída sobre a vida dele até a sombra de Pedro curava né Jesus foi levado na cruz e mesmo ali pediu misericórdia ao pai por eles e ainda teve condição de salvar uma alma enquanto seu corpo desfalecia Jesus estava na cruz a forma mais desonrosa de ser morto a forma mais dolorosa que a humanidade já inventou para poder matar alguém ele estava lá e aqueles que o penduraram Jesus na cruz o calvário ele perdoa fala para o pai perdoar não sabe o que eles fazem e ainda morrendo irmão sem mais uma gota de sangue no corpo o corpo desfalecendo ele ainda teve tempo para salvar uma alma irmão nós temos que ter conceito de obreiro conceito de homens de Deus nós somos representantes da glória de Deus na terra e se nós somos representantes da glória de Deus na terra nós precisamos sempre seguir os passos de Jesus não dá para praguejar não dá para amaldiçoar não dá para sair falando mal nós temos que fazer a obra de Deus é tão interessante isso irmãos eu vou falar agora por experiência toda vez que o obreiro estou falando de obreiro pastores líderes obreiros ele começa a falar mal de alguém a concepção das pessoas com esse obreiro começa a cair não é a pessoa que ele está defamando é ele mesmo as pessoas mas peraí não é obreiro não é pastor não é líder e está falando mal das pessoas assim você já começa a diminuir o seu próprio ministério então por isso que nós temos que seguir os passos de Jesus né amados líderes e obreiros temos que aprender com Jesus e ter uma liderança que traga crescimento e benefício na obra do Senhor é muito importante que façamos discípulos e que possamos dizer como o pai dizia sedes meus imitadores como eu sou de Cristo ou glória somente desta forma veremos o fruto do nosso trabalho crescendo e prosperando e sabendo que a direção para as nossas decisões e nossos passos sempre virá do alto através do Espírito Santo amém aqui tem o resumo que eu já vou deixar o pastor Adilson né e da minha parte eu quero agradecer os irmãos de maneira gloriosa por essa participação né semana que vem continua eu quero dizer para os irmãos irmãos peguem firme eu vou falar dessa parte da decepção que é uma coisa que não tem como você chegar numa posição de pastor ou de membro de diretoria ou presidente do ministério sem Jesus ter permitido eu vou falar assim sem Jesus ter permitido que você sofresse muitas decepções eu e a minha esposa só nós dois sabemos irmãos quantas decepções quantas pessoas confiamos ajudamos e muitas das vezes mas nunca ninguém viu a gente falar mal de ninguém nunca viu a gente falando mal de obreiro falando mal de irmãos disso daquilo porque nós temos que seguir o ministério de Cristo amém então siga o ministério de Cristo Cristo tem uma grande obra a fazer no nosso ministério e na nossa vida amém pastor Adilson da minha parte é só e só fica o resumo Deus abençoe a todos obrigado meu amigo Deus é bom obrigado pela por ter complementado muito rico aqui o o complemento não poderia de fato faltar né eu louvo a Deus e estou levando a minha parte aqui também resumo liderar o povo de Deus não é uma tarefa fácil exige muita sabedoria divina e direção no Espírito Santo porém se cada um de nós tivermos como princípio que o dono da obra é o Senhor teremos sempre a certeza de que ele sempre irá se responsabilizar que possamos através deste estudo ter a certeza que enquanto estivermos debaixo das potentes mãos do Senhor ele sempre nos dará o que for preciso para liderarmos em todas as ferramentas necessárias para o bom andamento da sua obra amém então o estudo foi direcionado foi redigido pelo nosso pastor Carlos Batista como nós dizemos no início fica aqui o meu agradecimento de coração me sinto assim lisonjeado muito grato a Deus por aqui estar eu sendo o menor entre os meus irmãos e o Senhor nos confiar algo nessa nessa tamanha responsabilidade e eu creio que os irmãos receberam tem algum irmão que quer fazer alguma colocação quer falar algo para que a gente possa fazer uma oração e encerrar tem que ter uma foto aí né irmão eu não manjo de tirar uma foto não né mas tem a Flávia aí se puder tirar uma foto aí para registrar a nossa primeira aula pastor é o tempo é escasso irmãos assim eu tentei ao máximo enxugar mas é é o recurso que nós temos nesse momento a didática é essa mas eu creio que se os irmãos pegarem firme na apostila e guardarem aqui o que foi ministrado nessa noite nós iremos vencer em nome de Jesus amém obrigado a todos aí se a se a eu não consigo tirar foto aqui se a Flávia conseguiu bater uma foto com o pastor Carlos para que a gente possa orar e encerrar eu tiro a foto mas todo mundo precisa abrir a câmera aí ouviram irmão ninguém quer falar nada não quer dar nenhuma pode ficar à vontade irmãos agora é a hora cadê os obreiros aí os obreiros aí nenhuma colocação nenhuma colocação eu vou eu vou falar pastor estão me ouvindo bem estão me ouvindo bem estamos sim levando pode falar olha só desde as colocações que foi colocada aí a respeito do a Helene que não queria deixar que eu falasse porque ela falou você vai começar a falar aí não vai parar mais aí vai atrasar toda a aula aí da galera mas enfim tudo que foi colocado aí eu tive experiência em no chamado de Jesus quando Jesus chama ali várias pessoas de várias personalidades e de classes sociais eu vivenciei isso também não vou falar aqui senão vou me prolongar e na questão de liderança hoje eu exerço liderança no meu trabalho e eu trago todo todo meu aprendizado no ministério aqui a gente exerce liderança também como pastor Davi que é o meu pastor e então eu levo isso pra minha vida circular também no meu trabalho e eu pego justamente os exemplos que Jesus deixou pra nós e a gente tem tido fruto em relação a isso não pra nossa glória mas pra glória de Deus e então eu louvo a Deus eu louvo a Deus por tudo que foi falado que está sendo colocado pra nós e isso só vem edificando nossa vida e eu acredito que vai ser um tempo muito oportuno de aprendizado pras nossas vidas que Deus abençoe pastor Adilson o pastor Carlinhos saudade de vocês eu vejo a hora de ir aí dar um glória a Deus aí na sede Biritiba é desse tamanhinho então todo mundo conhece todo mundo aqui então se você fala um A todo mundo já está sabendo o que está acontecendo então a gente tem que se policiar mesmo a gente é exemplo a gente tem que procurar ser o exemplo cada vez mais como líder esse espelho pra várias pessoas e eu louvo a Deus por esse estudo Deus abençoe parabéns pra todos viu amém glória a Deus saudade de vocês saudade de vocês mas alguém quer falar mais alguém quer falar com a verdade perdoe que eu não já não tenho a boca eu não falo quero aqui agradecer por essa oportunidade que Deus está nos concedendo tudo perfeito tudo maravilhoso desde o início até aqui e quero destacar a última fala do pastor Carlinhos quero falar pastor do senhor que a gente já ama o senhor e depois dessa colocação dessa última fala do senhor meu coração começou a arder mais eu passei a amar mais o senhor ainda que Deus continue abençoando a vida do senhor e de sua família no nome de Jesus irmãos se irmãos puderem tirar a câmera pra gente abrir a câmera pra que a gente possa bater a foto também eu quero agradecer aqui a Lisa a Flávia a pastora todos o pastor Carlinhos muito obrigado por todos que estão nos dando esse suporte sem vocês aqui sem Deus e sem vocês aí na retaguarda isso jamais teria acontecido e a glória toda de Deus e nos resta alegria muito obrigado irmãos de coração pessoal eu vou precisar bater duas fotos tá porque só consigo colocar no Moisés no Moisés 49 pessoas aí eu vou tirar a primeira foto e aí eu vou falar o nome de alguns irmãos pra ir saindo da live e os outros permanecem pra poder entrar dentro do Moisés tá bom tá bom vamos abrir quem sai agora pode sair daqui a pouquinho os nomes que eu falar tá bom mas todo mundo abre aí a câmera pra sair bem bonito na foto bonita vai ser difícil que eu tô até sem pentear o cabelo hoje sorriso vou tirar mais uma pra garantir hein pronto aí ó quem pode já sair pros outros conseguirem entrar na live na foto pode sair ó Kleberson Wagner Moraes Elaine Silva Getúlio Márcio Molina Alex Júlio César Eliane Wagner Moraes eu já falei Olivan foram os que já saíram na foto tá aí assim consegue entrar outros deixa eu ver aqui Daniel pode sair também peraí que eu ainda preciso tirar acho que mais pessoas senão ainda não entrou todo mundo peraí vou tirar mais uma foto agora e acho que vai precisar sair depois só mais cinco pessoas tá sorriso mais uma pra garantir hein pronto aí agora pode sair o pastor Alberto Porangaba Marisa o Alexandre pode sair Jurema Gilmar já saiu na foto junto com a Dé pronto agora quem ainda não saiu na foto vai entrar agora só que pessoal vocês abrirem a câmera Daniel de Oliveira tá sem câmera TV Porangaba tava sem câmera Omar sem câmera cadê a galera o João tá sem aparecer a Dani tá sem aparecer a Josefa Maria tá sem aparecer Dani a Lisa tá fazendo unha que eu tô vendo um monte de esmalte aí no fundo pode tirar a Josefa não vai aparecer a Josefa não vai aparecer eu vou tirar hein tirar mais uma pra garantir pronto pastor tirou de todo mundo obrigado irmãos amém alguns irmãos já saíram nós já oramos no início então é só mesmo agradecer e até a próxima aula aí se Deus permitir amém segunda-feira que vem às 20 horas nós daremos aí continuidade muito obrigado irmãos Deus abençoe tchau fiquem na vez te abençoe amém tá aí tá aí vai então tchau 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 tchau